Você quer ideias práticas para receber e pôr a mesa? Para decorar sua casa, daquelas do tipo que com pouco investimento você faz coisas maravilhosas? Pois é o que você vai encontrar aqui. Vou vir com dicas e truquecinhos práticos aí para que você possa receber e manter a sua casa ainda mais gostosa. E a maioria deles com pouquíssimo investimento, muita criatividade e resultados maravilhosos. Prova disso é o primeiro. Amanhã é dia dos namorados, aqui em casa vai rolar um jantarzinho especial para o marido. Além de fazer o jogo americano, eu decidi fazer o porta guardanapo. Tá, o jogo americano eu não compartilhei com vocês, que é crochê e eu sei que hoje em dia é meio difícil encontrar quem faça. Mas se vocês quiserem, deixa recadinho aqui para mim, que eu posto a foto de um jeito bem facinho para tirar o modelo. Vamos fazer o porta guardanapo? Eu vou precisar de duas argolas, dessas de cortina. Geralmente tem em cortina de box de banheiro. Uma rolha e fio de sisal. Esse aqui, ó. Aquele que é bem ásperozinho. Normalmente o rolinho não sai caro. Eu paguei nove nesse aqui, eu já usei por um monte de coisa. Eu tenho certeza que eu vou usar ainda para uma infinidade de outras coisas. Vamos lá. Cortei um pedaço bem grande, por quê? Quanto maior, melhor. Não tem como você fazer emenda no meio do caminho. Pelo menos eu ainda não consigo encontrar uma forma de fazer essa emenda. Então, eu preciso que o fio, além de servir para trançar em toda a borda do aro, ele sirva também para amarrar a rolha, uma vez que nós não vamos usar cola quente nesse modelo. Então, mesmo que ele sobre, não tem problema. Ah, sobrou, enrolei tudo, ainda amarrei a minha rolha e sobrou muito. Ok. Corta e guarda esses pedacinhos. Porque isso aqui, a gente arruma utilidade fácil. Um monte de dicasinhas que você vai ver aqui no canal, você vai usar esse material. Cortei meu fio gigantesco. Eu vou enrolar ele na mão para facilitar o processo na hora de trançar. Super simples. Tá, ok. Feito isso, eu vou pegar um dos aros. Vou passar aqui, ó. Só passei, só pendurei. E eu vou encaixar no outro. Qual que é o movimento que eu vou fazer agora? Ó, tô com o fiozinho preso. Eu vou passar por entre os aros e empurrar dentro do outro. Esse comecinho é um pouquinho mais difícil. Mas, assim que ele prende, fica mais fácil. Ó, passei por aqui. Passei entre os dois e eu vou puxar pelo meio. Vou desfiar aqui o rolinho para vocês entenderem melhor o desenho do... Do oitinho que a gente faz aqui para prender os aros. Vim por cima, passei pelo meio e puxei para o outro lado. E vou prendendo e à medida que eu vou prendendo, eu vou empurrando. Vocês podem perceber que eu não estou usando nem a mesma cor de anel. Por quê? Porque ele vai ficar completamente escondido embaixo do sisal. E agora é movimento repetitivo até o outro lado. Encaixei entre os dois. Puxei para cima. Vou repetir e puxar dentro do outro lado. E assim sucessivamente. Vou adiantar aqui para vocês, a hora que estiver chegando no fim, que complicar um pouquinho aqui, que precisar mudar a posição da mão, eu chamo vocês para ver de novo. Depois de uma certa altura, você não vai conseguir mais passar pela lateral, como a gente começou. Aí, qual que é o truque? É dobrar a continha dele e encaixar entre as duas e continuar fazendo o mesmo movimento até fechar. A medida que ele vai fechando, vai ficando um pouquinho mais difícil. Por quê? Lá, quando a gente começou, os anéis estavam bem soltos. Agora, eles já estão completamente presos. Eu já não consigo mais ficar mexendo neles. Mas, dá para fazer. Bem possível. Vou acelerar aqui. Essa parte é meio chata de ficar olhando. Mas é gostosa para fazer. Acabou que eu também não cortei o fio muito grande, mas aqui está de uma maneira fácil de resolver. Só tem um pedacinho. Agora, é quase que como costurar mesmo, que eu vou encaixando só a pontinha do fio aqui, como se fosse uma agulhinha de um lado para o outro. Se for preciso, é só fazer o movimento do outro lado também, até arrematar. Se eu tivesse cortado o fio mais longo, eu já amarraria direto. Mas, como o meu fio também ficou curto, a gente vai dar um nozinho aqui embaixo para arrematar. E com outro pedaço de fio, a gente amarra a rolha. Mas, é super simples, vocês vão ver. O resultado vai ser o mesmo da outra. Ó, vim para o outro lado. Nesse processo, é bom você segurar firme a ponta do fio que você não está trabalhando. Por quê? Ela atrapalha. Ela fica entrando onde não deve, sabe? Essa parte de todo o projeto é a mais chatinha. Porque você tem que administrar a ponta do outro fio. Está apertado aqui para passar. Às vezes, o fio vai esgarçando assim, ó. Fica complicado para você encaixar por dentro. Mas, o resultado compensa. E acabamento é tudo, né, minha gente? Então, vamos dar um acabamento de loja cara. Pagamos cara? Não. Mas, alguém precisa ficar sabendo? Ó. Vou passar esse uma última vez por dentro e encontro as duas pontas lá embaixo. Puxa um para um lado, empurra o outro para o outro, até ir passando. Essa parte aqui, não tem nem como dar muita dica para vocês, porque vocês vão ver na hora. Depende de como estiver ficando de vocês. Passei. Se eu tivesse uma pistolinha de cola quente aqui também, um pingo de cola já resolveria. E, para arrematar, como eu não tenho, nós vamos no nozinho. E o fio está bem pequeno, vai ser complicado aqui, ó. Viu? Então, não tenha um dó do sisal na hora de cortar. É, aqui não vai ter muito apelo. Eu vou ter que dar um acabamento aqui dentro com um pontinho de cola. Mas, enfim, esse é fácil de resolver. Já estou aqui com uma outra faixa de sisal. Aliás, eu vou prender com essa faixa de sisal. Ó. Eu vou passar aqui por baixo, meio que medir. Uma vez que a gente não vai precisar usar a própria pontinha, eu posso medir para ficar mais ou menos igual. Se você for amarrar com a pontinha que sobrou, não precisa, tá? Coloquei a rolha centralizada aqui em cima do meu anel. E eu vou passar três vezes. Uma. Duas. Três. Mesma coisa do outro lado. Segurando, lembrando de segurar bem o fio aqui para ele não fugir. Uma. Ah. Vou ter que cortar um sisal maior aqui também. Ah, não. Consegui, ó. Escapou, mas eu segurei. Não escapou, mas eu segurei fora, acho que, né? Três. Aqui embaixo dá um nó. De novo. É até bom que esse nozinho vai ajudar a segurar o outro de baixo. Vocês estão vendo? Por isso que eu falei. Se eu fosse com uma fita longa de sisal, eu não precisaria ficar usando pedacinho. Já com tudo, eu amarraria de uma vez. Mas, ai, não deu certo e tal, resolvemos o problema. O que que eu venho aqui? Eu vou acertar ele agora, ó. Para ficar parecido com o outro. Então, eu venho e empurro de um lado. Empurro do outro. Ficou assim. Agora, para dar o último arremate, eu venho aqui e eu vou cortar esse fio que está sobrando. E eu vou pegar mais um pedaço de sisal. E eu vou passar entre a rolha e o anel, juntando eles. Três, três voltas, mais do que o suficiente. E vou dar um outro nozinho. Como eu falei, quem trabalha sem cola é na base do nó. Por enquanto, eu estou sem pistola de cola quente. Assim que eu tiver, vou trazer modelos diferentes que usam cola também, para facilitar a vida de todo mundo. Mas, por enquanto, é o que tem para hoje. Corto bem rente. Ajeito aqui, onde ficou mais aberto, por causa da emenda. E pronto. Tenho o meu segundo anel de guardanapo. Vou fazer mais dois, porque eu vou precisar de quatro para amanhã. Depois, eu faço todos os outros. Aqui em casa, eu gosto de oito a doze peças de cada coisa. Uma vez que a minha mesa é grande. Minha mesa da cozinha é para oito lugares. Mas, eu tenho duas mesas muito próximas. Então, se eu quiser receber mais gente, eu consigo. E eu tenho tentado manter aí, ou pelo menos adquirir os jogos, de maneira que eu consiga montar as duas mesas. Mas, esse vocês vão ver no decorrer do vídeo. O jogo americano que eu vou usar é esse aqui. Eu vou usar o porta guardanapo com o meu jogo americano Marsala. Vai ficar uma mesa de namorados bem diferentes. Quinta-feira, eu posto o vídeo e vocês descobrem como ficou. Vai ter mais dicasinhas e uma ideia super prática. Porque, essa mesa, eu vou montar sem flores. Uma coisa que é super fácil para vocês adquirirem também. Por enquanto, é só. Amanhã, tem mais dicas. E, se você gostou desse vídeo, curte aí e comece a me seguir. Que eu prometo para você que conteúdo nesse canal não vai faltar. Beijo e até mais!